A segunda semana de junho foi bastante proveitosa para o CRTRJ, pois o presidente do Conselho, Eliseu Medeiros, recebeu a visita do presidente do CRT Bahia, Sandro Augusto Vieira, com o objetivo de trocar experiências e conceitos técnicos, como inovação e tecnologia, com todos os setores, inclusive treinamento e fiscalização. A presença do presidente Sandro é extremamente importante para o Rio de Janeiro, porque visa consolidar a troca de experiências entre conselhos que são de tamanhos diferentes, porém são conselhos que têm visões políticas e geográficas diferentes do Rio de Janeiro e têm toda uma pegada tecnológica. O CRT Bahia é um dos CRTs com maior desenvolvimento tecnológico devido à visão específica do nosso presidente Sandro. O Rio de Janeiro é um dos maiores estados e um dos estados que têm mais potencial de crescimento no Brasil, principalmente defendendo a valorização do técnico, tem agido de forma firme nos últimos meses para cá com relação à equalização de todos os itens que são necessários para que a autarquia funcione de forma correta. Nós agradecemos a hospitalidade, agradecemos também a receptividade de todos os membros do CRT e damos parabéns pela atual gestão. A troca de experiências vai desde a inovação e implementação de tecnologias que nós poderemos utilizar na área de atendimento do técnico, como também uma ampliação nas ações de fiscalização digital, dentre elas a investigação através de contratos que o próprio CFT e o CRT Rio de Janeiro e Bahia estão fazendo agora com o SERP. Estiveram presentes também na reunião o diretor administrativo Edmilson Martins e o diretor de fiscalização e normas Ítalo Júdice. Se a gente puder juntar o Brasil inteiro em todos os técnicos industriais, toda a modalidade técnica do Brasil inteiro, a gente pode representar muito melhor a todos eles e vai ter muito maior ganho para todos os técnicos industriais do Brasil. As ideias que o presidente do CRT Bahia trouxe para a gente hoje aqui de uma política, de uma gestão padrão para os CRTs, isso sendo implementado será sensacional a nível de Brasil. Na ocasião, o presidente Eliseu apresentou ao presidente Sandro o funcionamento e logística do projeto CRT Itinerante. E ele é um projeto para que nós consigamos levar o CRT a municípios mais distantes que muitas das vezes não tem aquele contato com a internet tão boa assim ou que não tem ainda um escritório regional funcionando. Técnicos do Rio de Janeiro, ouvi-me, o Conselho é novo e precisa do engajamento de todos vocês. Juntos, somos mais fortes. Olha, técnico do Rio de Janeiro, a nossa gestão está atuante para levar inovações, levar empregos e ela fomentar políticas que venham gerar o desenvolvimento dos profissionais no estado do Rio de Janeiro.